aqui você vai ver a diferença que vai dar, quanto mais branco mais bonito fica, apesar que ele é meio verde mesmo, mas vai dar uma diferencinha boa, quando ela é branquinha branquinha que você vê mesmo assim o efeito todo, olha aqui, olha aqui porque ela é bonita, olha, aquela área bonita branca, está marrom, esses enferrujados, sai tudo, essas ferrujadas, você quer tirar um vaso do lugar, está feio, quer mudar, aí você só joga debaixo do jato, já corta a sujeira assim, fica de acordo com o verde da posta aí, me rende, daí eu posso passar por outro, não deu diferença aí, estava lá na obra, aí você pode jogar, se tem jatinha, vai